salve salve rapaziada e aí tudo bem vocês já viram isso aqui ó esticador duplo de corrente na motorizadinha olha aí que top é louco em dois esticadores de corrente mesmo que eu tirei cinco gomos da corrente ainda ficou largo ainda mas tivemos que fazer uma adaptação aí para a corrente ficar tudo certinho né ela pode ver ó em cima tá frouxo em baixo tá reto e é assim que tem que permanecer né mas é isso aí galera ela tá sem freio atrás só tá com freio na frente e vamos que vamos é nós estamos juntos se inscrever no canal que não foi inscrito compartilha e indica nossos vídeos aí para a rapaziada fechou